Salve rapaziada, boi aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez vai ser reação de um som muito brabo Mas antes de eu começar essa reação barra análise Vou ter que pedir o seu like nesse vídeo e a inscrição no meu canal Porque todos os dias, sem exceção, eu trago pelo menos 3 vídeos Então acho que já vale o seu like por aí E hoje em específico, vão ter mais de 3 vídeos, como vocês estão vendo aqui Só por estar fazendo esse vídeo, já são mais de 3 vídeos Porque geralmente a rotina é reação de batalha, rap, geek e compilation Então quando eu trago sons assim que nem eu trouxe ontem E hoje já é algo a mais Então acho que merece o seu like e a sua inscrição, demorou? Segundo recado é que agora tem a opção de tornar-se membro oficial É ali embaixo, do lado da tecla inscreva-se Clica lá, dá uma lida e se fizer sentido pra você, se torne membro oficial Se não fizer sentido, sem problema nenhum Vou continuar gostando de você, pode pá? Enfim, vamos pro som então O nome do som se chama Pode chamar que elas vêm Produção 8Lock, 8Lock Loke Loke Paddle Crazy e MC Deagle Vamos ver essa brincadeira Canal do Rimadores do Vagão Máximo respeito aos Rimadores do Vagão Então vamos que vamos, rapaziada 3, 2, 1 Pelo visto vai ser um liriquizinho, né? Pode chamar que elas vêm Vem Pode chamar que elas vêm Vamo pro rolê que ela vai chamar no toque O meu coração vê, cê sabe que é headshot Eu tava na casa e ela levou o bote Quando eu te conheci foi o meu dia de sorte De carvaz aqui ninja pra sair eu e na mandrada O rabetão pra cima, cê sabe, era mais caro Tomando um dia que o meu hoje a noite fica chato A cada sentadão pode que ela me mata Ela rouba cenas, mina, fica impressionada Os picos da ideia, mas sabe que é uma manada Se eu tô no litoral, eu tô no quintal de casa Tô voando alto, pode avisar a NASA Que eu quero o universo, pois eu já tomei o braço Usar água parada, mano, eu só pra louvada Esse é pior do que soltar com minha posa Nós é fundo do mar, eles são piscina rasa Quando o bonde passa, ela fica impressionada Nunca vai esquecer, sabe, da noite passada Elas me adoram, quer colar na minha quebrada Sabe que a estrela só lança o céu é rara Quando o bonde passa, ela fica impressionada Nunca vai esquecer, sabe, da noite passada Ela me adora, quer colar na minha quebrada Sabe que a estrela só lança o céu é rara Então vem, vem, pode chamar que elas vêm Então vem, vem, pode chamar que elas vêm Vem, 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 então chama que elas vêm Pra ficar suave, champanhe do PR Eu quero continuar a hidromassagem Cola a casa minha, chama as de verdade Que eu já tô cansado de colar com falsidade Tem a branquinha do bondão, quer deslouquecer E a morena do peitão, quer a pretinha do poder Eu vou dedicar essa noite só pra te satisfazer Que hoje é a noite do prazer Então vem, vem, pode chamar que elas vêm Vem, então vem, vem, pode chamar que elas vêm Cara, som de zera demais, mano Só vou fazer uma crítica só Deveria ter um liriquizinho Parecendo a letra embaixo Pra dar uma facilitada Somente isso, cara Só isso Fora isso, não tenho críticas Nenhumas a fazer Somente positivas sempre Mas, cara, sensacional Muito legal Vamos dar os créditos primeiro Antes de falar sobre o som Canal Rimadores do Vagão Pra quem não sabe quem são os Rimadores do Vagão Entra aí na descrição Que tá o link do canal Dá uma olhada em todos os outros vídeos Além desse que vocês também têm que dar uma olhada Segunda coisa Gostaria de pedir pra você que está vendo esse vídeo aqui Eu sei que não são muitos Mas vocês que estejam vendo esse vídeo aqui Que gostam do meu canal Por favor Vai no vídeo original Vai no vídeo original Fala que veio pelo UbaWeb Algo do tipo assim E dá um like no vídeo dos caras Porque esse som aqui não tem praticamente nenhuma view, tá ligado? Pouquíssimas views Então vamos ajudar o corre aí, tá ligado? Canal do Rimadores do Vagão Os moleque é de quebrado E pá Rap Underground Vocês viram que eu trouxe Ontem pra vocês aí Reação de um álbum De um MC já mais famoso Também trouxe outras coisas Trouxe sete minutos Trouxe reação de batalha E tudo isso vocês fortalecem Então vamos fortalecer também isso aqui Que isso aqui é o começo do rap Do mesmo jeito que os outros agora Que eu tô trazendo a reação Já tem uma visibilidade E vocês gostam de assistir Porque já conhecem eles como artistas Eles já foram assim também Já estiveram no começo da visibilidade Então vamos ajudar aqui, tá ligado? Então vai lá no link original Comenta, fala que veio pelo Baweb Enfim, se quiser se inscrever também No canal do Rimadores do Vagão Se inscreve que é um canal muito brabo Mas vamos ler a descrição novamente Aqui que eu acabei cortando Canal Rimadores do Vagão Música, como é que você faz Arte Isa Cartoon Muito legal essa arte De verdade, curti mesmo Letra Paddle Crazy E MC Digo Paddle Crazy é brabo Sabe o Paddle Crazy O MC Digo aí Não conheço Mas ainda assim também curti Brabo demais Produção H. Luke Ou... Ou... É... Acho que é Luke Porque Loki seria outra escrita Ou é... Uma das duas pronuncias aqui Ou é 8Luke Ou 8Luke Acredito que seja 8Luke Enfim Masterização e Mix 8Luke Captação de áudio Paddle Crazy Mesmo que cantou Contato Padovan 842 Arroba gmail.com Caso você queira algum contato E segue no Instagram MC Digo 8LukeMC E Paddle Crazy MC Vamos falar do som Agora Cara É um som bem simples 2,36 Rapidão Curtinho Letra legal Inclusive Caso vocês aí Que fizeram som Estejam vendo este vídeo Coloquem a letra fixada Nos comentários Ou na descrição Para poder acompanhar Ficaria legal também Mas cara A letra é bem Bem Comercial Mesmo Tá ligado É um som Para você escutar No rolê Escutar no carro Escutar Onde você queira escutar Tá ligado É um som para descontrair É um som nessa pegada Curto esse tipo de som Ele é bem Tem bastante energia A letra está muito bem feita O flow dos dois Está muito bom Eles estão bem sincronizados Com o beat Não tem muitas falhas É... A entonação vocal deles Está legal A presença deles No som está legal Cara Não tenho crítica nenhuma Fazer não Curtiu o som Achei bem feito Achei legal o som De verdade mesmo Máximo respeito A todos os envolvidos Nesse trampo Porque o bagulho Ficou legal A única crítica Que nem eu já disse Faltou só uma legendinha Um lyric no caso Que ficaria mais legal Eu acho Aparecendo junto Porque só a imagem Acaba Ficando um pouco Vago Mas ainda assim É só prestar atenção Que dá para escutar de boa De que são muito boas Dos dois Então não tive problema De entendimento Em nenhuma frase Que as vezes A gente gosta De acompanhar Lendo junto Com a audição Mas só escutando Da PTV tudo Sem problema nenhum Muito legal De verdade mesmo Curti muito o som Outro ponto Que eu acho Que seria interessante Fazer um pouquinho maior Porque é um som Acho que poderia repetir Mais vezes Um refrãozinho Porque é um som Que é legal Mas ele é muito curto Ficaria legal Um pouco maior Mas aí não muda nada É só eu botar de novo O replay Que você escuta de novo Aí é opinião minha Mesmo que não interfere Na qualidade musical Mas cara Curti o som De verdade Agradeço aí Paddle Crazy Agradeço MC Digo Digo Enfim Todos envolvidos Nesse trampo Produtor H-Luke Som muito bravo Curti mesmo Espero que vocês tenham gostado Também Trazendo um pouco De música underground Pra vocês aí Que além dos Hypados Os famosos Que estão lá Por merecer Que eu trago No canal Que vocês pedem A gente também Tem que trazer De vez em quando O underground Inclusive Vai na minha Playlist de sons Que eu tenho aqui No meu canal Tem várias playlists Divididas entre Capgeek Sons Reação de batalha Reação de complexo Enfim Tem um monte de playlist Vai na playlist Sons E vai dando uma olhada Cara Deve ter muita música Lá que vocês não conhecem Que realmente É underground Já trouxe aqui Pra vocês Vários MC Já trouxe Viajante Coyote Lucas Preto Já trouxe O Alex Street ADM Trouxe muita gente Desconhecida Aqui já Tá ligado Então Fortaleça O Corre Underground Que todos Começam no underground Ninguém começa Hypado É um ou outro Que tem alguma ajuda Uma ponte Um contato Que já começa Hypado A grande maioria 99% Começa daqui Do desconhecimento Conhecido Então Fortalece Vai no vídeo deles Faz aquilo que eu falei Pra vocês fazerem Comenta Fala de ver pelo vibe Dá um like Se quiser se inscrever Se inscreve E é isso rapaziada Tem muito mais que falar não Gostei bastante do som Espero que vocês tenham gostado Também do som E do vídeo Satisfação total Para a do crazy MC Digo novamente Enfim Todos eles Satisfação total E é isso rapaziada Tem muito mais que falar não Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal Me segue no instagram Bruno Baweb E caso faça sentido Pra você Se torne membro oficial Pode pôr É isso Tamo junto Satisfação E é nóis